Carro Vendez agora aqui na BR-101, quilômetro 40, porque eu tô no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões semelovos do Brasil, e tem as melhores ofertas, bom dia Cláudio. Bom dia Fábio, novamente aqui no Catarina Caminhões, que você tá falando, boas ofertas pra essa semana, caminhões com qualidade, com garantia e procedência. Pode vir aqui, cliente da região e de todo o Brasil, passa aqui na BR-101, quilômetro 40 e fala na Catarina Caminhões. Aqui você encontra o caminhão que quer e precisa, com ofertas incríveis, olha só a primeira. Eu tenho pra você, aqui no Catarina Caminhões, este Scania 114 e 360 é um trucado, motor com apenas 30 mil quilômetros rodados, o N2000 por 94 mil e 500, Cláudio. Vem aqui, caminhão com qualidade tá aqui, tá aqui no Catarina Caminhões, este Scania é exemplo de um dos modelos, pode vir aqui, motor com 30 mil quilômetros, com nota fiscal pra comprovar. Agora, olha só este Iveco Highway, é um trucado, teto alto, ele é completo, tem sete unidades no pátio, o N2014 por 193 mil e 500, Cláudio. Claro, esse é o exemplo de uma das grandes quantidades que a gente tem, são sete unidades, o cliente pode vir aqui escolher, caminhões de único dono, manutenção, dentro da concessionária todas as revisões feitas lá, então tem aqui pra você escolher o Highway que você quer. Agora, olha só esta outra super oferta, aqui no Catarina Caminhões, Tegas de Mercedes-Benz Atego, é um 24 e 25, este é com carroceria, é um bitruque, o N200 por apenas 124 mil e 900, Cláudio. Muito barato, pela qualidade do caminhão, bitruque, caminhão calçado de pneu, estado de zero, pode vir aqui que você não vai deixar de levar o caminhão. Agora, olha só esta outra super oferta do Catarina Caminhões, Hyundai HD 78, este é com carroceria, o N2012, pra você meter no trabalho por apenas 73 mil, Cláudio. E dessa qualidade desse caminhão, nós estamos recebendo mais três unidades agora também, esse tá na carroceria, mas você que precisa de um 3 quartos na caçamba de 3 metros, ou um outro na caçamba de 5 metros, pode vir aqui que nós também vamos ter. Pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos pra você, aqui na maior revenda de caminhões sem novos do Brasil, este Foton 1039, com carroceria de 4 metros e 20, está em estado de zero, pra você dirigir ele, precisa na sua carteira de habilitação, a categoria B é super fácil, por 82 mil, o ano dele é 2015 e tá maravilhoso, Cláudio. Sim, Fábio, esse é o exemplo de caminhão que nós estamos começando a trabalhar agora, o Foton, é, nessa classificação, o seu motorista, pode ser o seu vendedor, que sai com o próprio veículo, precisa da categoria B na carteira pra dirigir. Temos outros modelos dessa marca também, e esse era um test drive, é um caminhão que você pode vir aqui e tá em estado de zero. Venha conhecer essa nova marca de caminhão Foton, aqui no Catarina Caminhões. Quer caminhões? Quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá, vem pro Catarina Caminhões, porque o Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões sem novos do Brasil, e tem as melhores ofertas, esperando por você! Tchau! 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 Tchau!